Deixa eu falar para vocês o que é esse projeto de lei da Grilagem, usando até aqui o texto da colega Mara Gama. O projeto de lei é chamado assim porque anistia invasões de terra ao dar títulos de propriedade que foram tomadas, invadidas, roubadas, privatizando o bem público ou de direito de indígenas. Então, o que a gente está falando é o seguinte, a gente está vendo acontecer, quando eu digo que a gente está vendo a história acontecer, a história que nos trouxe até aqui, até ser o país mais desigual do mundo, até ser um país que tem 210 milhões de pessoas, só 30 milhões trabalhando na formalidade, até ser um país onde os 40% mais pobres da população têm uma renda média per capita de 153 reais por mês vindo do trabalho. A gente está vendo como isso aconteceu e como as pessoas que não mereciam, porque não trabalharam, não fizeram por onde, se tornaram latifundiárias, ricas, empresários e empresárias bem-sucedidos. A gente está vendo isso acontecendo. Esse projeto de lei pega e regulariza e dá praticamente as terras que foram invadidas, desmatadas, destruídas da Amazônia para aqueles que desmataram. A punição é um prêmio. A punição é um prêmio. Você sabe o que esse projeto de lei faz? Porque eu acho que ninguém sabe, não é possível que as pessoas saibam. Esse projeto estabelece, diz aqui a matéria, que as terras ocupadas até 2008 podem ser regularizadas. E eu vou falar para vocês que terra e como pode ser regularizada. E prever também que as que foram ocupadas depois, elas têm que ser legalizadas por licitação. Mas podem também ser legalizadas. E aí, como que ela pode ser regularizada? Vamos primeiro até as de 2008. A pessoa que invadiu, que roubou a terra da União, que desmatou, que destruiu e que tomou o que é seu. Você que... Ah, tem aqui meia dúzia sempre de gente que apoia Bolsonaro que está assistindo. Meu irmão, minha irmã, a terra era tua também. Tu foi roubado. Você foi roubado. E você não foi roubado pelo MST, não. Não. Se você conseguir, agora que eu falei a palavra que normalmente trava o cérebro, que é a MST, se você não travou o seu cérebro, houve dois minutos que eu tenho para te falar. A terra que a MST ocupa é a terra do cara que normalmente deve 200, 300, 400 milhões para a União. É do cara que deve para você. Ele ocupa a terra do cara que deve para você e que está improdutiva e produz o alimento que você come. Porque você não sabe, mas você come o alimento que ele produz. E esse, você fica revoltado. Diz que é terrorista, não sei o quê. Agora, o outro que desmata a sua terra, que destrói a sua terra, que invade e rouba a sua terra, porque são terras públicas da União, os deputados e deputadas que têm sua campanha política paga, quando não têm os seus votos pagos também por esses que são os ricos, os donos de terra no Brasil, você sabe o que eles aprovaram? Eles aprovaram com o seguinte, que basta que essas pessoas que entraram nessas terras, eles façam uma regularização sem vistoria do INCRA, sem vistoria do INCRA, e ela é feita da seguinte maneira, as pessoas podem fazer uma autodeclaração. Olha só, a autodeclaração é o seguinte, eu estou seguindo as normas ambientais, essa terra é minha, está tudo ok, e aí, está bom. Aí eles falam assim, não, mas isso, Eduardo, são só os pequenos proprietários de terra, e você repete isso. Ah, então, tem gente, por incrível, que parece que pode até pensar assim, ah, não, então se a terra roubada foi pequena, não faz muita diferença. Você sabe o que é o pequeno proprietário de terra? Essas terras, que eram consideradas as pequenas, eram até quatro módulos fiscais. Passou, com a lei que foi aprovada, para seis módulos fiscais. Você sabe o que são seis módulos fiscais na Amazônia? O módulo fiscal varia de região, até dentro da Amazônia varia, mas você sabe o que pode ser seis módulos fiscais? 600 hectares. E aí a segunda pergunta, você sabe o que são 600 hectares? São seis milhões de metros quadrados. Para te dar alguma referência, são mais ou menos cinco parques do Ibirapuera. O parque inteiro, pegando aquele pedaço que tem do outro lado ali da avenida, acho que é Pedro Alvarez Cabral, o parque inteiro. São cinco parques do Ibirapuera. São seis parques do Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Seis parques do Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. São quase 60 parcões, em Porto Alegre. Então, essa área, seis parques do Ibirapuera, cinco parques do Aterro do Flamengo, 60 parcões, em Porto Alegre, esse é o tamanho da área que as pessoas podem ter invadido, desmatado, destruído, e que agora basta fazer uma autodeclaração, e é delas, meu irmão. É isso que foi aprovado. E aí esse cara, sabe o que ele vai virar depois? Ele vai virar. Agora, até tem um patrimônio enorme. Muitos já tinham e só aumentaram o patrimônio. Essas pessoas vão ficar cada vez mais ricas e poderosas, porque a gente deu um prêmio para o que eles nos roubaram. Eu volto a repetir, essa terra é nossa, é da união, é dos indígenas, é dos quilombolas. Mas se eu falar dos indígenas, dos quilombolas, talvez você que apoia Bolsonaro, talvez você não se comova. É tu, então, também, irmão? É da união. Então, E aí, Vamos lá.